Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou trazer primeira impressão, né gente? Não é uma resenha, é uma primeira impressão do lançamento, né? Ainda não foi lançado, do essencial U de Vanilla, da Natura, né? Eu recebi no meu pedido três amostrinhas, né? Usei e passei aqui pro meu, como eu sempre faço, né? Pro meu frasquinho, né? Com borrifador que eu gosto de sentir, gosto de borrifar. Se despejar na pele assim pra mim fica diferente, tá? Então o que eu vou falar pra vocês aqui são primeiras impressões, gente? Não é nada assim, ah, tá? Pra vocês terem uma ideia da fragrância, né? Só mesmo ter uma ideia, né? Porque não dá pra falar assim muita coisa. O que eu posso dizer? Eu tô com ele aqui, gente, viu? Eu dei umas borrifadas aqui pra acompanhar a evolução, né? Eu achei, não tem assim muito o que falar, tá? Eu achei, gente, ele na pegada, eu achei ali uma mistura de dois essenciais, gente. Ele tem um Q de essencial UD, tá? Ele tem um Q de essencial UD, não tão doce. Na verdade, eu achei o essencial UD Vanilla, é um essencial UD mais usável, sabe? Ele tem um DNAzinho do essencial UD, eu senti aqui, eu achei que ele tem um DNA, só que o doce dele não é assim tão, assim, né? Impactante como o doce do essencial UD é um pouco mais contido. Ele é amadeirado. No essencial UD, eu sinto que o doce sobressai mais que o amadeirado, tá? Aqui, eu sinto que o amadeirado, ele sobressai um pouco, mas não é um amadeirado pesado, gente, né? Não é um amadeirado pesado. É um amadeirado mais, assim, sutil, suave, aquele amadeirado, sabe? Que tá ali, que você sente, mas não é aquele amadeirado de um perfume masculino, por exemplo. É um amadeirado mais tranquilo. E assim, gente, eu senti um Q, assim, um Q de essencial UD e essencial mirra ao mesmo tempo nesse perfume. Como se fosse uma mistura de essencial UD e essencial mirra, de dois essenciais, tá? Eu senti um pouco de cada um nesse perfume. Não sei se ele tem especiarias, o que ele tem aqui, né? Até porque eu não tenho muita informação ainda sobre a fragrância. Então, como eu tô falando, eu tô falando aqui as impressões que eu tenho da fragrância em si, né? Não posso falar de fixação, de projeção, porque eu testei a fragrância com, né, amostras, né? Então, assim, não posso ficar falando assim, ah, fixa tantas horas, porque eu não tenho um frasco eu borrifar e acompanhar, né? Eu borrifei, senti, acompanhei a fragrância, tô falando aqui. Mas assim, o que eu senti, primeira impressão mesmo pra vocês terem uma ideia de como a fragrância é. Então, eu senti um misto de essencial UD com essencial mirra. Muito gostoso, achei gostoso. Agora, assim, ele tem muito mais do essencial UD, tá, gente? Mas não é aquela bomba, não. Não é aquela bomba do essencial UD. É muito mais confortável do que essencial UD, tá? Muito mais confortável. Eu diria que é um essencial UD mais usável. Na minha opinião, a definição dele é essa. Um essencial UD mais usável. Não tão bomba, não tão... Mas é marcante. Se exagerar, acredito que dá ruim. Mas é uma fragrância marcante pra quem gosta dessa fragrância. Quem gosta de um docinho, ele é bem docinho. Ele, eu acho, gente, que ele é um essencial UD mais equilibrado, sabe? Porque, assim, o essencial UD é bem doce e bem amadeirado, né? E ele é doce e amadeirado. Mas, assim, na medida certa, sutilmente, nada, assim, muito bomba, muito extravagante. O essencial UD é um perfume extravagante, né? Chegar chegando, mesmo depois de trocar a embalagem, ainda continua aquele perfume que, né, causa furor. Mas ele é bem marcante, sim, ele é marcante. Mas não é, assim, a bomba que o essencial UD é, tá? Então, porque tá esperando a bomba, tipo, o essencial UD, não vai encontrar. Vai achar o essencial UD, um essencial UD mais usável. Pelo menos foi essa impressão que eu tive, tá? Muito gostoso, docinho na medida certa, amadeirado na medida certa. Sinto algo aqui, no fundinho, assim, de algo insensado, assim, levemente insensado, sabe? Acho que é isso que me remete ao essencial Mirra, sabe? Eu acho que eu senti aqui uma mistura dos dois, senti uma mistura do essencial Mirra com o essencial UD, tá bom? Então, é isso, gente. Quando eu pegar meu frasco, eu trago uma resinha a mais, comprar e dar pra vocês, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo.